Sim, com esses fuzis, verdadeiras máquinas do tiro desportivo, eu consigo fazer SWP com apenas 5 disparos e ser nível 3. Mas qual eu prefiro? Isso aqui é um parafal, ele tem um cano muito comprido que me dá muita precisão. É 7,62x51. O problema é que é muito pesado, mas a SWP tem apenas 5 disparos, então fico pouco tempo segurando esse peso de botijão de água de 20 litros. E a 2 é um parafal modernizado, também 7,62x51. Fica bem mais leve e mais confortável. Agora com o cano mais curto, infelizmente a precisão é prejudicada. Ah, o T4, todo mundo tem. O cano é suficiente para ter precisão. O peso é leve, o calibre é 5,56 e aqui eu posso competir tanto com mira aberta quanto na categoria Red Dot. Além disso, é o fuzil mais customizável que existe no Brasil. O Inchester calibre .308, arma de precisão. Além de fazer SWP, tem outras provas de precisão na CBTT para você fazer com ela também. VZ-58. Não, não é um AK-47. É melhor, mais robusto e mais preciso. Mesmo com esse tamanho de cano pequeno, eu tenho conseguido bons resultados no SWP com apenas 5 disparos. O problema é a munição, 7,62x39, que é cara. Mas ainda bem que são 5 disparos, é a CBTT cuidando do seu bolso. O problema é o menu que for Willow